Sempre se deu muito bem. E eu era fã, ainda sou fã, não vou ser hipócrita, do trabalho dele como profissional. Eu gostava pra caramba. Até me surpreendeu ele ter aquele tipo de atitude. Eu fiquei, caraca, o Naldo pegou o ar com uma coisa. Mas também depois eu entendi. Falei, caraca, é a mulher dele, ele tinha que defender a mulher dele. Mas o que tu falou? Eu falei que a mulher dele era falsa. Algum bagulho assim, não me lembro as palavras que eu usei, mas algum bagulho assim. Da experiência que eu tive, que eu pontuei dessa forma. Eu conheço a Ellen de 10 anos atrás, 15 anos. Eu não sei como é a Ellen hoje, porque a gente não se fala há 10 anos. Eu pontuei assim. Só que a Ellen que eu conheci atrás era assim e assado. E pontuei, entendeu? E essa hoje eu não conheço. É bom que tudo bateu, né? É, aí depois... Você não bateu nessa vez que você falou, você não bateu? Eu não entendi. Não, não. É bom que tudo bateu o que ele falou. No início do reality, no final do reality, ela me conheceu. Ela era bem mais nova, né? Aí ela teve família, construiu uma família dela.